Agora aqui, nós estamos no povoado Breginho, região do segundo distrito, bem próximo ao povoado Rodagem. Neste momento aqui a gente registra o trabalho realizado aqui pela Secretaria de Infraestrutura do município de Caxias, que está fazendo o melhoramento das estradas aqui da região do segundo distrito. Então, vamos lá. A melhoria das estradas de sinais é uma ação da Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que está melhorando as estradas da zona rural de Caxias. A melhoria das estradas da zona rural de Caxias.